Oi, criança! Olha o que chegou para mim, para nós! Caderno de atividade novo, Dinomi contra o coronavírus. E olha só, veio uma cartinha, tem aqui escrito quem mandou para o Dinomi, uau! Mandou para os alunos, olha aqui, lá da rua da escola, e o CEP, nosso endereço, mandou para a gente. Bora ler aqui, saber o que o Dinomi está mandando escrever para a gente. Vou ler para vocês. Vamos ler a nossa cartinha. Porto Alegre, abril de 2020. Querido aluno, eu sou o Dinomi. Essa história é possível aprender muitas coisas sobre essa nova doença que chegou ao Brasil. Estou torcendo para que essa situação logo termine. Tenha muito cuidado para ficar longe desse vídeo. Vou ficar muito contente em receber uma carta me contando como você está e o que tem feito em casa. Um abraço do seu amigo Dinomi. E que desafio! Ele nos desafiou escrever uma carta para ele. Vamos escrever? Eu quero ver a sua cartinha, tá? Manda para a gente que a gente quer ver. Tchau!